Leonardo Paranhos, prefeito de Cascavel, no Paraná, lamentou nesta sexta-feira a tragédia com avião que deixou a cidade com destino a Guarulhos. A aeronave tinha 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo e caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. Autoridades da cidade vizinha de Valinhos disseram que não houve sobreviventes no acidente da aeronave da VoIPES. É uma tarde muito triste para todos nós, lamentavelmente. Estamos aqui tomando as medidas necessárias de atendimento e informações aos familiares das pessoas de Cascavel e também de outras cidades que estavam neste voo que, lamentavelmente, aconteceu essa tragédia para todos nós. Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu um minuto de silêncio em respeito às vítimas da tragédia durante evento em Itajaí, em Santa Catarina.